O canal Desenhando a Bíblia está completando 3 anos, e por isso eu quero fazer aqui uma reflexão sobre novos ciclos e como há um tempo para tudo em nossas vidas. Não sai daí! Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia! Se você chegou por aqui agora e não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Não esquece de apertar o botãozinho vermelho para inscrever-se e não perder mais nenhum estudo bíblico, combinado? Eu estou no TikTok e no Instagram também. E conheça os meus outros canais, Desenhando a Bíblia Shorts e o Desenhando a Bíblia Kids e seja edificado ainda mais. Bom vídeo! O canal Desenhando a Bíblia está em clima de festa. São 3 anos de muito trabalho, dedicação, crescimento e aprendizado. E agora estamos juntos em um novo ano, um novo ciclo. Quando eu olho para trás, tenho muitas recordações. Como a ideia surgiu, o primeiro vídeo, os primeiros inscritos e por aí vai. E pensar em tudo isso nesses 3 anos me faz pensar no tempo. O tempo não para e às vezes passa rápido demais, não é mesmo? Nós não podemos reviver bons momentos. E graças a Deus, nem os ruins também. Cada experiência pode ser vivida apenas uma vez. O que passou não pode ser mudado, só podemos fazer diferente a partir do hoje. A Fernanda Brum tem um louvor que diz, o tempo é o tempo e não volta. Sendo assim, percebo que precisamos aprender a usar bem o nosso tempo. Pense comigo, o tempo é igual para todo mundo. Todos nós temos 24 horas no dia. Na verdade, não são exatamente 24 horas, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Mas é interessante pensar que essas 24 horas passam de forma diferente para cada pessoa em cada situação da nossa vida. Já reparou? É aquela velha comparação. 10 segundos pode ser uma eternidade para quem está do lado de fora do banheiro super apertado. A Bíblia nos fala a respeito do tempo e nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. Confere comigo lá em Eclesiastes 3. Primeiro, há o tempo de nascer. Há 36 anos eu nasci. E há 4 anos a minha filha mais velha nasceu. Foi um dia muito especial e feliz. Mas há também o tempo em que nasce dentro de nós um sonho, projetos, amizades. Há 3 anos nasceu esse canal. Mas infelizmente nas nossas vidas também há dia que nascem medos, inseguranças e traumas. Mas o meu desejo é que nesse momento que você está vendo esse vídeo, nasça dentro de você a esperança novamente no seu chamado, nos seus sonhos antigos, dons e projetos engavetados. Deixe ser gerado dentro de você e nascer tudo isso. E sabe onde essas coisas irão nascer? No lugar secreto de oração, onde você tenha intimidade com Deus. Então vá pra lá, para que o seu ministério, seus dons e os sonhos sejam gerados. E no dia certo que eles nasçam. Amém? Mas a Bíblia nos diz também que há o tempo de morrer. Um dia todos nós iremos falecer. Exceto se Jesus voltar antes, é claro. Mas a minha pergunta é... Estamos preparados para o dia da nossa morte ou para a volta de Cristo? Não quero aqui com essa pergunta colocar medo em ninguém. Mas sempre vivemos achando que haverá um amanhã. E se não houver? Existe uma música secular que diz que é preciso viver como se não houvesse amanhã. Mas na verdade, precisamos viver... E preste atenção bem no que eu vou falar agora. Nós precisamos viver como se houvesse amanhã sim. Mas o amanhã na eternidade. Onde você passará a sua eternidade caso a sua hora de partir chegue agora? Deixe essa pergunta ecoar dentro de você. Mas além do físico, há coisas que precisam morrer dentro de nós. Como o egoísmo, a inveja, as competições, os vícios, o pecado, o nosso eu. Afinal, Cristo vive em mim e em você, não é isso? Nós não vivemos mais para nós mesmos. Deixe nesse momento morrer o seu passado que não volta mais. Deixe que as marcas ruins, a culpa e o medo morram dentro de você. E sabe como isso tudo morre? Lançando na cruz, aos pés de Jesus. Filipenses 3, de 13 a 14 diz Claro que você pode lembrar deles com carinho. Cultive boas memórias, mas não viva nesse passado, já que ele não existe mais. Deus tem o hoje e um futuro de paz para você. Aleluia! A Bíblia também nos fala sobre o tempo de plantar. Eu confesso que sou péssima com plantas. Até meus cactos ou pezinhos de feijão morreram em minhas mãos. Que dureza, hein? Mas isso porque plantar requer cuidado. Precisamos colocar a semente certa na terra certa, no local ideal e muitas coisas. E eu deixo aqui mais uma pergunta. O que você tem plantado e onde? O que você tem feito com as suas sementes? Não está entendendo? Eu te explico. Todas as palavras que nós recebemos de Deus, os dons, projetos que o Senhor colocou em nossos corações, talentos, vontades, enfim. Tudo aquilo que Deus nos entregou são sementes. Nós podemos usá-las ou jogá-las fora. Ou seja, não fazer nada e desperdiçar tudo isso. Além disso, precisamos plantar coisas boas na vida das pessoas, como palavras de amor, incentivos, gestos de carinho e bondade. Em Provérbios 18, 21, diz que a língua tem poder de vida e morte. Provérbios 15, 4, diz que o falar amável é árvore de vida. Você tem plantado morte, ou seja, competições, críticas ruins, feito comparações, duvidando das pessoas e coisas semelhantes? Ou você tem plantado vida no coração das pessoas e no reino de Deus? Entenda que alguns enterram as sementes ao invés de plantar. Mas qual a diferença, você pode me perguntar? Enterrar é engavetar projetos, deixar para lá, esquecer das promessas de Deus, não fazer nada com o que o Senhor te entregou. Já plantar exige cuidado. Você se prepara para viver o seu chamado. Busca aprimorar os seus talentos e busca oportunidades de um novo começo. Não fica apenas sentado esperando as coisas acontecerem. Bom, a Bíblia também nos fala do tempo de arrancar aquilo que plantamos. Pois é, às vezes plantamos algumas sementes ruins, até mesmo sem saber, como o ódio, a rejeição, a amargura, complexos, plantamos dentro de nós ou nos outros. E nós podemos, com o Espírito Santo, arrancar tudo isso com o perdão e o amor. Deixe o Espírito Santo arrancar de você hoje os seus medos, como por exemplo, de pregar o Evangelho, de orar, louvar, fluir em Deus ou ser ousado. Deixe ele arrancar o desânimo, a preguiça espiritual, os complexos que plantaram em você. Sabe, como aqueles apelidinhos da infância? Talvez algo tenha te marcado de forma negativa. Lance hoje mesmo tudo isso na cruz de Cristo e entregue para Jesus todas essas dores. Lá no versículo 1 de Eclesiastes 3, lemos que há tempo para tudo, então precisamos aproveitá-lo. Dizer que não temos tempo para orar, ler a Bíblia, estudar ou qualquer coisa não é verdade. Caso contrário, a Bíblia seria mentirosa. O que na verdade não há é propósito e prioridade para algumas coisas no seu dia. O tempo de todos é igual, mas cada um tem uma prioridade diferente e cada um aproveita de uma maneira. No livro tão conhecido, O Pequeno Príncipe, há aquela linda frase. Foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a tornou tão importante. Quando damos o nosso tempo a algo, aquilo se torna importante. E nós sempre daremos prioridade às coisas que mais são necessárias e importantes para a gente. E eu te pergunto, a que você tem dedicado o seu tempo? Quer ter mais intimidade com Deus? Acorde mais cedo ou durma mais tarde, use menos as redes sociais, que o buscar a Deus seja a sua prioridade. E eu termino com uma pergunta. A vida que você vive, vale a morte que Jesus morreu? Não deixe de compartilhar esse vídeo para abençoar a vida de mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima!